TV mostrando aqui na Fera de Mucambo Olha só, linhares, gráficos e variedades Vamos lá, dia da criança chegando Você é criança, todo mundo é, né? Nosso cuspito aí é de brincadeira, de brincar, de fazer uma piada É do carrinho, é da boneca Olha só que legal essa bonequinha aqui, ó Aqui na linha, olha Que variedade de boneca, ó Esse bonequinho aqui existe, eu vi Vamos deixar, quando chamamos de campeãozinho, né? Aqui tem mais, ó Olha só, aqui tem, é pra pescaria, ó Aqui tem uma variedade aqui pra brincar, aqui na linha, né? Várias, olha Tem bola, também dia da criança chegando Olha só a quantidade que tem aqui, desse chão aqui, ó Que legal, a menina aqui, ó Aqui é pra brincar, né? Olha só, tem variedade aqui de boneca E tem um carrinho também, ó Que legal, né? Um tipo de carrinho aqui Tudo bem? Tudo bem Você vai estar mostrando aqui, ó A flecha de surf Olha só, eu tenho uma Uma comida aí só, eu tenho Aqui tem um patinete Olha só, é da minha época em patinete Que legal, né? Olha esses carrinhos aqui, tá invocados, hein? Mas por aí, né? Tá meio encanto, hein? Da hora, né? É bom Olha a quantidade de brinquedo que tem aqui, ó Que que isso? Aqui, ó Olha só, olha o tamanho desse caminhão Você pode procurar pro menino, pra menina Mas aí todo mundo brinca, né? Você não gosta de receber E todo mundo gosta de receber o treininho, né? Aqui é pra cruzar, olha só que legal, né? Que que tem aí na promoção? Tudo, a boneca de trinta reais Onde é que tem? Olha aqui, chama, convida o pessoal pra vir aí Ah, depois, depois Então tá bom, a Erika, você vai gravando aí Ela ficou sem graça aí, olha lá Ela falou, tem boneca de trinta reais Aonde tá a boneca de trinta reais? Lá na frente Lá na frente, tá bom Olha só essa barraca aqui, ó Brinquedo acima de trinta reais Senhora? Brinquedo acima de trinta reais Trinta reais, tá bom Olha só, tem roupinha aqui pro neném também Olha só, eu gostei daqui, ó Princesa... Ah, Judy Ah, Judy É uma barraquinha, olha Ah, é pra guardar brinquedo aqui dentro Vai pras crianças brincarem aqui, ó Que interessante, olha a quantidade que tem Olha lá, bebê Olha, parece de verdade, é de verdade mesmo Olha só, violãozinho, você que gosta de música, né Dançar, brincar, tocar Olha só quantas bonecas tem Olha essa moto aqui, ó Aqui tem, olha só esse conjunto aqui, ó Tem laptop, ó, computador de plástico aqui, ó A casinha, né Aqui a menina já tá brincando, né Mesa projetora Olha só pra dançar É, dançar não, desenhar, né Olha só Cada boneca bonita, hein Olha essa aqui Olha essa aqui Epa, pequena serenha, olha E ela tem uma neném aqui, ó Olha só que interessante, hein Essa Barbie aqui, é Não, o nome dela é Hayley Hayley, Hayley, Hayley Olha só, de óculos, né Essa aqui vai pro baile, né Vai pra festa, ó Olha só que chique, né Que legal Aqui tem, inclusive, pra trocar a roupa, né Você troca o vestidinho Essa aqui já é outro estilo, ó É a garota fashion, garota moda Que legal Essa aqui tá feliz da vida, sorrindo Que legal Essa aqui já tá intrigada, aqui Quer saber dar de coisa com o mundo, hein Olha essa aqui Hum, tem boneca Caramba Olha só, cebolinha Que legal Que legal, cebolinha Olha o cascão Olha só a Mônica Essa aqui, como é que é É a Millie e Mike É de dupla, é de dois Tá aqui, ó Olha assim, essa aqui toda feliz também Tem boneca, hein Olha só isso aqui Oi, você aí, menina de toca Olha essa aqui, ó Os olhos grandes, né Rainbow Girls Arco-íris Garota arco-íris Isso aqui, ó É uma coleção Rainbow Girls É uma coleção Tem aqui duas Que legal, né Olha só Essa aqui tá com frio aí, meninem Olha só a bloquita hoje Aqui, ó moça Tá dando comida aí pra neném Olha só Tem a cadeirinha aqui de comida, ó A boneca tem uma outra boneca ali dando comida pra ela Olha só que legal, né Você também, né Tá feliz da vida aí com esse lacinho aí Coisa boa, né Vamos lá Olha só aqui pra brincar, né Um café da manhã Hotel cinco estrelas Olha só que beleza Essa aqui tem duas chuquinhas já na cabeça Que legal, hein Isso aqui também Lollipop Lollipop Isso aqui, ó Aí só vai trocando a roupa, né Aqui tem a bolsa Aqui tem o diferencial, né Aqui pra botar aqui no pescoço Pra poder viajar de ônibus, é isso? Pois é, e essa aqui tem até Uma tesoura aqui Pra expulsar o coração Olha só os tênisinho dessa aqui, ó Olha só que interessante, né Rotate the swimming Que legão, hein É muito brinquedo aqui, hein Olha só a quantidade que tem Isso aqui pra fazer É missanga que fala Cheverly, são joias, né Que legão, hein Que legão, hein Pra fazer aqui a pulseirinha Como disse, ó Aqui é um telefone, né Aqui tem uma velhinha Que legão, hein Aqui tem outro telefone Aqui tem um mini computador, olha só Que interessante, né Essa aqui, ó Só que eu não sei abrir não Como é que faz? Aí eu não sei abrir não Não vou abrir não Aqui é um mini computador Deve ter musiquinha aqui, ó Deve ter musiquinha aqui, ó Olha só que interessante, hein Dinossauro, ó Dinossauro Reptilio Reptilianos Olha esse aqui comendo Um negócio aqui Olha só Tá almoçando aí, senhor Tem outro aqui, ó Que legal É uma coleção de dinossauro Olha só isso aqui Que legal, hein Ele tá almoçando Que legal Tem cadeirinhas aqui também, ó Cadeirinha pra criança Sentar, brincar, ver televisão Aqui não fala não, né Que legal Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só A moeba também A moeba que rosa, velho Olha só Olha só Olha isso aqui Que troço interessante Diferente O que é isso aqui? Magic Plane 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 So que bacane Ó Aqui Pra fazer sabão, né É bonito Olha só Olha só Senhora aqui Essa boneca aqui Essa aqui Vou fazer um negócio aqui, né Olha só Olha só Olha só Olha só Um helicóptero Caramba Aqui tem um cubo mágico, né Aqui pra pular corda, né Velha infância Olha só Que interessante Essas bonequinhas aqui Olha só Olha só Olha só Fala aí Fala aí A senhora fazem duas vezes As vezes, cinquenta vezes Como é que é Ela tá ocupada aqui Depende do total da compra Ah tá Olha Quanto mais Mais pode É Mais divisão Olha só Já tá vendendo Tudo bem, senhora? Já tá vendendo aqui Eu não vou gravar a cliente Porque ela aqui é particular Mas eu tô aqui A dona Milda Convida Chama o pessoal Pro Dia da Criança Pode chamar Dia da Criança Criança feliz Muita promoção Ela não é artista Ela não é atriz Não tem o roteiro Fala Fala por ela Tem promoção Essa moça bonita aqui Qual o nome dela? Muita promoção Dia da Criança Vai ter brinco Aqui ninguém quer falar não A moça já fugiu lá Ah moça Olha Olha que boneca bonita Amiguinha Amiguinha Olha só esse aqui Amiguinha Já compra o casal Amiguinha E o amiguinho Que legal Que bacana Pois é Não quer falar Eu vou falando Vai ter brinde Vai ter brinde Que bom né Vai ter brinde Vai ter 15% Da esposa No Dia da Criança No Dia da Criança É Quinta-feira Na Semana da Criança Na Semana da Criança Então tá legal 20% Tá legal Obrigado A Vista A Vista Comprou 15% Deixa eu pegar o brinde Legal Liquidação Tá torrando tudo Aqui a Dona Milda Epa Que legal É 15% É brinde Olha só Que que é isso aí Dona Milda Explica aí É uma cesta Pra concorrer No Dia das Crianças Olha só Tem 15% E ainda Ainda ganha o cupom É Aqui tem A bola Ó É Bola de sabão Aqui Pra exercitar Vários brindes Tá Então olha pra cá Pra eu tirar a foto aqui Tá bom Obrigado Dona Milda A esposa é do vereador Antônio Welder Alô Vereador Um beijo Tchau Fica com Deus É que você vê Tá fechando aqui A matéria Aqui Pro Dia das Crianças É que você vê Pra você Olha só Hoje é feira Feira de Mucambos Que horas Que horas Vai Presente Grande É A morte Tá Bebida Tá Rapaz Tô aqui Na hora Freta Aí Ó Tá Tchau 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 Tchau